Fala galera, pulse de quinta-feira, aquecimento padrão Tabata, 8 rounds, 20 fazendo, 10 descansando, primeiro movimento, Skipping Out Segundo movimento, Tau Plank, vai ficar em posição de prancha alta, paradinho, bem bonitinho, todo o abdômen bem contraído, costas alinhadas Terceiro movimento, Jump Squat, agacha e salta Quarto movimento, prancha baixa agora Segura, todo alinhadinho, bem bonitinho, só isso, tranquilo? 8 rounds, 20 segundos fazendo, 10 segundos descansando Você vai passar duas vezes em cada movimento, então Skipping Out, depois troca, vai pro Tau Plank, Jump Squat, prancha baixa e volta pra fazer mais um round Beleza? Vamos pro nosso Horkout, nosso Horkout vai funcionar da seguinte maneira, 5 rounds por tempo Primeira movimentação, Shuttle Run, marca o Shuttle Run lá da parede até aqui mais ou menos O seu Shuttle Run é uma corrida curta e acelerada Vai! Costa no chão, bota correndo É isso, beleza? Primeira parte do seu treino vão ser 20 metros de Shuttle Run Se você tiver distância pra realizar os 20 metros de Shuttle Run, eu quero que você divida de 5 em 5 metros Então 5, 10, 15, 20, tranquilo? Se não tiver como fazer o Shuttle Run, você vai fazer 45 segundos de Skipping Out bem rápido Caraca, você ia mesmo, hein? Você tá vindo embora, ainda bem que não foi 20 metros de Shuttle Run ou 45 segundos de Skipping Out, beleza? Depois você vai pegar o seu objeto e vai fazer 25 movimentos de Squat Clean Unbroken Não é pra você parar com as duas mãos, Raio, por gentileza Saiu lá do chão, recebeu agachado e levanta 45, desculpa, 25 movimentos sem parar Terminou os seus 25 movimentos, você vai sentar no chão, pezinho de borboleta Vai tocar atrás Subiu Lá na ponta do seu tênis, tranquilo? 30 movimentos de Sit Up Unbroken também, sem parar Então, 20 metros de Shuttle Run ou 45 segundos de Skipping Out Depois, 25 movimentos de Squat Clean com o seu objeto 30 movimentos de Sit Up sem o objeto, tá? Só o peso do corpo também, sem parar Descansa 1 minuto e meio, volta pra repetir o seu próximo round Tranquilo? Então, a intenção do round é você descer a linha e ser o mais rápido possível Beleza? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, manda pra gente Valeu!